Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Raio X Preditivo. Aqui só conteúdo relevante, broca funda para você que quer arrancar dinheiro do mercado da Bolsa de Valores. Essa semana tivemos uma aumentação grande no mercado e eu quero mostrar para vocês um trade feito na venda para ganhar com o mercado em queda, onde eu pude colocar o meu feed, beleza? Para vocês poderem acompanhar também. É claro, não era nenhuma recomendação de venda, somente para que vocês possam entender como nós tomamos as nossas decisões diariamente nas operações day trade que executamos através do método Raio X Preditivo. Bora lá então! Ah não, peraí, peraí. Antes, se inscreva no canal se é novo por aqui, beleza? E ative o sino de notificação para você ficar antenado com todo o conteúdo postado. Temos live toda terça-feira, vídeo de quinta-feira com operações na prática e também o nosso sagrado vídeo de sábado, beleza? Se já faz parte da nossa comunidade, deixe aquele like e encaminhe esse vídeo para pelo menos uma pessoa, beleza? Uma única pessoa já vai nos ajudar a fazer com que esse conteúdo chegue ao número maior de pessoas. Agora sim, bora lá então para a minha tela para vocês entenderem a lógica operacional desse trade que eu fiz na última quarta-feira. Bom pessoal, na tela aqui então o gráfico do mini índice de 10 minutos, beleza? Ele visitou aqui a casa dos 100 mil pontos no início do mês de janeiro. E de lá para cá então, veio aqui para a casa dos 113. Sobe, anda de lado, sobe, anda de lado, até corrige um pouco. Subiu novamente, fez um movimento mais contundente entre os dias aqui 25, 26 de janeiro. E de lá para cá então, lateraliza, né? Até o momento que estou gravando esse vídeo, ele vem lateralizando. Isso pode ser uma pausa para depois retomar a alta, assim como foi aqui também. Aí nós chamaríamos, se assim fosse, de reacumulação. Ou seja, o mercado está reacumulando, os big players estão comprando mais para depois o mercado continuar subindo. Ou pode ser o início de uma queda. Aí seria um processo chamado por nós de distribuição. Os grandes players vendendo seus ativos de maneira silenciosa, enquanto o mercado lateraliza para depois fazer um movimento de queda. Mas olha só que interessante, na quarta-feira estávamos então rompendo essa região. Vou apagar aqui para vocês entenderem o cenário que nós tínhamos na quarta-feira. Assim o mercado abriu na quarta-feira, deixando para trás essa região onde o mercado estava sem tendência, onde ele andava de lado. Olha só que interessante aqui, bem aqui, olha aqui na quarta-feira, está vendo? O mercado estava indo embora, porém abriu e começou a fazer um movimento de baixa. Olha aqui no gráfico de um minuto, o exato momento onde ele abriu aqui, gapzinho de alta. Beleza? Começou a cair. E aqui eu botei um vídeo lá no meu feed. Inclusive, bota aqui o meu endereço para vocês seguirem a gente. Conteúdo diariamente sobre o mercado. Bota a minha conta aqui e a do Sato também. Nas duas contas, diariamente, nós postamos conteúdo totalmente gratuito para vocês nos acompanharem. Beleza? Segue a gente lá. E eu coloquei um vídeo. Olha, pessoal, o mercado está querendo romper, mas nós tivemos alguns eventos de grande liquidez, de muito volume. O movimento de rompimento não está indo para frente. Vamos colocar um trechinho desse vídeo. Bora lá, um trechinho desse vídeo. Fala, pessoal. Beleza? Gráfico de um minuto do mini índice. Preste atenção. Início do pregão de hoje aqui, bastante concentração de volume. Aqui, tem barra vermelha, tem barra laranja aqui. Preço abaixo dessa região. Preço trabalhando aqui abaixo dessa região, onde houve concentração de volume. Pregão de ontem agora. Também aqui, bastante volume que entrou. Olha o gráfico de volume, ficou marcado. Tem barra vermelha ali, duas, inclusive. E aqui nesse topo, barra laranja. Olha o volumão aqui. Também, concentração da atuação dos players aqui. Players compraram. Alguns venderam, outros compraram. Bastante volume. O que nos dá aqui condições de abrir uma operação de venda é observar o mercado. E quando é que o preço vai andar, que realmente vai cair com gosto? Quando os players que ficaram travados nessas posições, o preço está abaixo de todas as regiões, realmente não aguentarem mais e começarem a vender, vão gerar oferta e o preço vai cair ainda mais. Beleza? Então, tem players travados no topo. E agora, fica de olho no preço. Muito bem, então vejam que aqui nós tivemos concentração de volume nessa barra laranja. Aqui nós tivemos concentração de volume nessas duas barras vermelhas. Na própria abertura, aqui também barra vermelha. E o preço já estava trabalhando abaixo dessas regiões. Espera aí, se o mercado está rompendo uma concentração ali, onde o mercado está lateralizando, está rompendo, tivemos bastante volume, ou seja, foi injetado combustível para fazer esse movimento de rompimento dessa região. E agora, o preço não se sustenta? O preço está operando abaixo dessa região? Não, opa, vou procurar vendas. Bom, passados alguns minutos, o mercado faz um movimento aqui de 1.200 pontos. Sai da região aqui de 113.200, 113.200 pontos e busca aqui 112.000 pontos. Rapidinho, trade dado. Qual é a lógica operacional, qual é o racional desse movimento do mercado? Ah, Osney, na quarta-feira teve aumento da taxa Selic. É, realmente, na quarta-feira teve aumento da taxa Selic. E muita gente culpou esse movimento do mercado. A esse evento, a divulgação, tivemos um aumento de 1,5% na taxa Selic. E isso, segundo os analistas, faz mal para o mercado de renda variável. Não, eu não precisei saber disso. Eu nem sabia, sequer sabia que seria divulgado, então, esse aumento na taxa Selic. E o movimento aconteceu. E eu surfei esse movimento somente olhando o gráfico e, principalmente, o volume. Bom, se o mercado estava para romper uma região de lateralização, tinha tudo para ir embora, foi injetado o volume para isso, ele recua. Opa, o que aconteceu? Quem comprou aqui? Quem comprou aqui? Quem acreditou no rompimento? Quem estava comprando e sustentando o preço nessa altura, se deu mal, porque o preço começou a cair. E aí, deixei bem claro que a hora que esses players resolvem se estopar suas operações, vender, compraram porque estavam rompendo, compraram porque acreditavam na continuação da alta, ok? Não estava rompendo aqui, no gráfico de 10 minutos fica mais fácil vocês verem, não estava rompendo aqui a lateralização? Esses players compraram aqui, pensando que o mercado ia disparar novamente. Sai a taxa Selic, sai lá o aumento de 1,5% e o mercado derrete. E nós aqui já com uma leitura preditiva de um mercado de baixa. Justamente porque a hora que esses players aqui puxassem o stop, se ejetassem da operação, desistissem, jogassem a toalha, eles teriam que vender os seus ativos comprados aqui no topo. Vendendo, gerariam oferta, oferta faz com que o preço caia e foi isso que aconteceu. Essa é a lógica operacional do registro preditivo. Observar onde é que os players entraram e até quando eles vão conseguir manter aquela posição? Quando você tem muito volume, significa que players entraram, alguns comprando, outros vendendo. Quando o preço começar a assumir uma direção, quem estiver na contramão vai ter que sair da operação, vai ter que estopar, encerrar com prejuízo. Quando eles forem encerrar suas operações, suas posições, eles vão gerar demanda ou oferta. E aí o preço ou vai começar a subir bastante ou vai começar a cair bastante, justamente porque eles estão deixando, estão saindo da operação. Beleza? Aqui aconteceu o quê? Eles compraram, achando que o mercado ia bombar, estava rompendo uma lateralização. Começa a subir novamente, acreditando na alta e aí não aconteceu. Aqui eles venderam seus ativos e o preço desaba. E é um movimento muito rápido. Pode ver que em poucos minutos o mercado, olha o quanto o mercado cai em poucos minutos. Em meia hora aqui o mercado dá uma deslanchada para baixo. É justamente esse movimento, essa saída, esse efeito manada de dinheiro do mercado, vendendo, estopando seus ativos e aí o movimento de queda acontece. Da mesma forma como se tivesse realmente o mercado subido aqui e o preço sustentado acima dessa região, todo mundo que vendeu aqui, a galera que vendeu nesses volumões aqui, aqui e aqui, vendeu, estariam na contramão. Eles teriam que encerrar suas posições, teriam que comprar, geraria demanda e o preço subiria de uma forma direcional também, assim como foi o movimento de barra. Essa é a lógica do resto preditivo, observar quando tem players travados em posições perdedoras e aí surfar em cima desses movimentos que eles vão gerar por conta da sua saída, do seu stop. Beleza? Ó, deixe suas dúvidas aqui no comentário, beleza? Não esquece de seguir a gente lá, os nossos feeds diariamente, nossos stories, temos postado muito conteúdo, tá bom? Tá aqui o endereço de novo. Aqui na descrição do vídeo tem a última live que fizemos aqui na terça-feira. Bora lá, aproveita o final de semana para dar aquela estudada, beleza? Uma live super importante onde falamos sobre armadilho, um conceito muito interessante aqui dentro do mercado, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!